E aí galera que tá aí de bobeira, a gente tá começando mais um de bobeira, trazendo hoje pra vocês mais um react, essa vez react duplo do Tom do Papyrus da Batata, juntamente com ele, o menino Iron Master, tá ligado? Sim, o som do Papyrus da Batata é o Magneto e do Tom é o... do Tom não, do Iron Master é o Ciclope, é o Ciclope no caso, certo? Então vamos lá, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho querido, chama geral pra colar com nós, segue no Instagram, my friends, like na descrição das minhas músicas, seja membro e tenha conteúdos exclusivos toda semana, certo? Deixa eu dar uma sugestão aqui, começaremos então com o Papyrus da Batata, tá certo? Potatoes, Potatoes Tarns Tela na tela E vamos nessa malandro Magneto é Zika, tá? Pena que nessa versão do 92X697, ele é talarico Ó, talarica Eric Lynch Gashetz É o que tem isso? Quando eu tenho um personagem, pode ser Um programa, eu tenho certeza, eu falo É a única coisa É legal, não pode ser Ah, é legal, não pode ser É legal, não pode ser É legal, não pode ser Eu quero muito fazer sexo. Boa. Nossa! E seu último pedido, quero que aquilo que eu construí, pequenas mãos de um amigo, caraca, isso é uma cena do antigo, que é esse menininho dos morlocos, caraca, o Calibar que tá no meio do bagulho, o Calibar que tá aqui ó, é o Caliban, Calibac, sei lá, Caliban, 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 gente, a Jean vestida de árbitro, claramente vestida de árbitro e grávida, e o Ciclope vestido de jogador de basquete, claramente eles estavam fazendo as fantasias sexuais. Agora é M-Man, é I-Man, é I-Man. Não, Lee Sher, é L-Man, L-Man. Então eu serei o monstro. Eu me deixei de seus passos e olha o que aconteceu. Então dessa vez o seu sentimento não senti os dois diretos vivos. Eles precisam de alguém como eu. Vai, filho. Parece uma senhora. Então acontece, eu vou ter que salvá-los da sua própria espécie. Mutantes da sua vida, isso todo dia abraçava vocês. Sabe o que eu faria? Eu não faria, só que eu mudei. Vocês matam pessoas pela sua cor, gênero. Olha, cenário me diz que parece uma ameaça. Papo reto. Papo reto. Sim. Eu não vim pra atacá-los e só uma rebelião Sejam de a mim ou chave, é seu coração contra a razão Sempre vão nos perseguir, sabe não é nossa escolha Mancha, seu lado foi do lado de tudo Eu não vou controlar nenhuma mente Enquanto a cena queimando se imprimir Será que quem segue seus passos tem o mesmo destino que eu vou ver em mim? Dentro da minha mente eu não me lembro mais quem eu sou Mas lembro de sua sorte e lembro que me abandonou Mas não posso morrer enquanto não estiver livre Tá achando que é Marielle, doidão? Marielle doidão Cara, tudo meio imenso Ele já foi o menino que já não está Eu nem deixei de seus passos, olha o que aconteceu Eu deixei de seu sexo, é que não seguiu Eu não sei o mesmo Eles precisam de alguém como eu Magneto vive Sensacional, meu velho Gostei, tá? Pra mim essa ficou muito boa Mas eu gostei muito também da guitarrinha, tá? Guitarrinha daquele formato, daquele jeitão, daquele jeitástico, tá ligado? Foi realmente muito boa É isso aí, mano É isso aí, mano Aqui, ó Letra e voz do papel da Batata Eles são com a Akuma Editor Blazeada Blazeada Scar Editor Produção do ProdVTZ Filho na instrumental Era o Master Prod Mixmaster do ALBK Legenda do Kiyashi Tambi do Scar Ilustração do Yuzodin Monstro E ilustração do Scar Nas plataformas Tu Must Play Tu Must Play Muito bom, rapaziada Tu Must Play Spillings Blends Agora a gente vai Pro som Do Chicope Onda de Choque Do Iron Master Lembra do Tananana 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 Tá Tananana Tananana Disseram pra mim, inclusive Que essa versão nova aí Do X-Men Que tá muito maneiro Porque o Chicope tá mais da hora Rapaz, esse menino vai Overpower É o nosso querido Esqueci o nome dele Tamo aqui com o meu amigo Nathan Summers O caralho Que fez o Deadpool lá, mano Esqueci o nome Caraca, eu tenho que tecnoziros, viado Nathan Summers Caralho, meu amigo Caralho, meu amigo Tá ligado? E soma Ele vem Vem Na cabeça O nome do cara E vai embora Caralho Nathan Summers Nathan Summers Cara que tem o tecnovírus Fez o Deadpool 2 Caralho 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 Uns 10 mil Uns 10 mil 10 mil Mas temos gambit Magneto E eu não pude fazer nada Nós temos que descobrir Quem está por trás disso Quem quer nos matar Quem causa esse genocído Queim quer nos matar Quem derramar essa sangue Queim quer No котором É o Nathan! Virou de óculos do Blacksman! Massa tá esse edito! Sempre será só nós. Além do amor, porque temos os mesmos olhos. E eu não sei se eu vou voltar. Como você sabe? Ah, tá. Porque a mãe dele tava segurando... Nós te amamos mais tarde. Muito! Ei! Pega na minha rola! Caraca, mano. Maneiro, tá? Os caras tão bem. Os caras tão mandando muito, 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 muito bem. Gostei demais. Parabéns aos envolvidos, tá? Aqui na brincadeira, aqui na parada. Estamos aqui com eles, tá? Iron Master. A letra do Tom do Papyrus da Batata. A gente tem aqui, ó... Mix Master da LBK. Instrumental do Iron Master. Tambro Zerado. Ilustração do Yuzodin. A edição foi feita pelo Arte Editor. Dean Nicky. Ichiru VFX. Lau KKK. Amigo Nugget. 1 Gabi 1. Zalki K. Zalka K. E legendas. Kiashi! Muito maneiro, tá? Se você não gostou, você é maluco. E deixe o seu like. Se inscreva no canal e ativa o sininho. Chama geral pra colar com nós. Clica no link na descrição pra ouvir minhas músicas e seja membro por um valor muito pequenininho. Você tem a direita com o teu discurso da sua semana. Muito obrigado, Nancy. São foto, pelo menos tamo junto. E eu... Vai! Música 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 Tchau, tchau.